O transporte público em São Paulo pode melhorar e muito. O novo modelo prevê aumento de 24% da oferta de viagem aos usuários e aumento de 13% de assentos disponíveis. Além de novos mecanismos eletrônicos, como sinal Wi-Fi livre e a possibilidade de recarregar o bilhete único na própria catraca do veículo. Se for realmente isso que eles estão prometendo acontecer, talvez ajude sim. Ajuda e muito, pelo menos na vida de todos os trabalhadores ajuda e muito. No segundo semestre já vamos ter alguns produtos, o usuário, como carregar no próprio validador. Já vai acontecer ainda esse ano. Porque nós definimos um modelo de não esperar o processo de concessão para fazer as mudanças no sistema de transporte. Nós vamos fazer ao mesmo tempo. E aquele que ganhar, ele pega andando. Todos os veículos serão equipados com ar-condicionado e terão partidas controladas eletronicamente por um centro de controle operacional que vai garantir maior pontualidade para os usuários. Os mini-ônibus que têm capacidade para cerca de 30 passageiros praticamente vão deixar de existir, passando de 4 mil veículos para menos de 500. Já os coletivos articulados de 23 metros, bem maiores, e que hoje são menos de 500, vão passar para quase 2 mil. O que vai aumentar a capacidade de transporte de pouco mais de 1 milhão e 100 mil para quase 1 milhão e 300 mil. Atendendo assim uma das principais necessidades da população, que reclama do transporte superlotado. É muito tempo de espera em linhas que vão para o bairro, não em linhas que vêm para o centro. Em linhas que vão para o bairro, aos finais de semana tem linhas que não funcionam também, a demora chega uma hora. Antigamente era bem pior, mas é mais ônibus. Continua sendo mais ônibus, porque a população de São Paulo continua sendo grande. O prefeito Haddad tem priorizado o transporte público na cidade. São Paulo contava com apenas 90 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus e hoje já são 389 quilômetros. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, desde 2013 as reclamações em relação ao serviço caíram 60%. Depois de anos de estudos, Ernest Young, consultoria, assessoria, tudo o que foi feito, nós estamos bastante seguros de colocar em consulta pública. E aí depois do dia 8, vamos seguir o trâmite normal da legislação para pôr o edital em definitivo.